Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um diário de gravidez. E como eu falei que ia mudar o formato, ia fazer semana a semana pra contar pra vocês aqui sentadinha como é que foi a semana, o que aconteceu. Aqui estou, então, pra falar referente à semana 21, né, a 21ª semana aí de gravidez. E eu separei alguns tópicos fixos pra conversar com vocês toda semana. E é isso, então vamos lá, se inscrevam no canal, compartilham o vídeo, curta aqui e comenta, me diz o que você acha aí desse novo formato de diários da gravidez. O ventilador está ligado porque está muito calor aqui em Colombo City, então é isso, vai ter um barulhinho de fundo. Então vamos começar com o primeiro tópico, que é o tamanho do bebê. De acordo com o aplicativo, ele está com 27cm e 360g do comprimento de um pepino caipira. Não sei se é um pepino caipira, mas enfim. Só que o Heitor está mais gordinho que isso, tá, porque no dia 14 de janeiro, que fazia uma semana, então, tipo, uma semana antes dele dever ter esse peso de 360g, ele já estava com 358g quando a gente foi na médica. Então ele estava aí uma semana adiantado nesse peso. E os 27cm, eu não sei se ele está com tudo isso. Porque quando ele devia estar com os 19, ele estava com 17 no ultrassom que a gente fez, então eu não sei se ele está bem certinho no quesito a altura aí do aplicativo, mas é uma média, né. Então ele está com mais que 360g, no começo da semana 21 estava, né, porque agora está mais ainda. E, enfim, está com talvez menos que 27cm. Mas na semana que vem eu já vou passar para vocês certinho com o quanto ele está, porque amanhã eu vou fazer a morfológica, então amanhã, no caso, o dia que vocês estão vendo esse vídeo que eu vou estar completando 22 semanas, eu vou fazer a ultrassom morfológica. Então vocês estão vendo sobre a semana 21, quando eu estou fazendo 22 semanas, e daí, referente a 22 semanas, quando eu estiver com 23, então na segunda que vem vocês verão o vídeo. Então é basicamente isso, eu vou fazer a morfológica com 22, e daí, quando for o vídeo da semana 22, eu confirmo para vocês o tamanho certinho dele. Sobre o meu peso, quando eu fui na médica no dia 14 de janeiro, eu estava com 71 quilos, e eu estou com 71.9, então quase que duas semanas depois aí da consulta. Então, é isso, tá? Ficando mais gordinha muito rápido, né, gente, não sei o que está acontecendo, mas é isso. Sobre a minha barriga, eu estou sentindo ela mais baixa, então, meu estômago, ele estava bem dilatado no começo da gravidez, assim, na metade ali da... Nas 12 semanas, mais ou menos, né, metade do primeiro para o segundo trimestre. Agora eu senti que ela deu uma baixada, não sei se é a posição do Heitor, porque eu sinto ele mexendo mais para baixo também, antes era sempre o pé do umbigo, agora eu sinto ele bem mais para baixo, principalmente quando eu estou sentada por muito tempo, eu sinto ele lá embaixo, o pé da minha bexiga, inclusive, depois vamos falar disso. Mas eu não acho que seja só isso, eu acho que meu estômago também deu uma diminuída, até porque o meu Heitor ainda está, tipo, uns dois dedos acima do umbigo, então a barriga não era para estar tão alta. Então, talvez isso tenha dado a sensação de barriga mais baixa, mas foi isso que eu senti. E nos últimos dois dias, não sei se no sábado, na verdade, hoje já não estou sentindo isso, eu estava sentindo a barriga muito esticada e dura, e não era contração de treinamento, assim, de ela ficar dura por 30 segundos e parar. Eu acho que era a posição que ele estava, não sei, mais para frente, eu sei que eu estava com bastante falta de ar, minha barriga estava toda esticada e toda dura, tipo, a noite inteira, assim, o dia inteiro, então estava bem estranho. Minha barriga não fica tão dura, assim, durante o dia. Mas em relação à minha barriga é isso, não tenho estria por enquanto, não deu nada, graças a Deus. Espero que continue não dando, né? Então, vamos mostrar o tamanho da barriguinha com 21 semanas e 6 dias, então. Sinto que minha barriga está enorme. Não sei se é só a impressão, o que você acha, amor? Está enorme. Está enorme, nossa, obrigada. O Heitorinho está enorme. E é isso, 21 semanas e 6 dias. Em relação aos movimentos do bebê, como eu disse, às vezes eu sinto ele mexendo um pouco mais para baixo, e eu já falei nos vlogs também que eu sinto ele mexer bastante quando eu estou fazendo o cursinho do OAB. Principalmente quando a professora é mulher, não sei se ele confunde com a minha voz, ou se ele ouve perto ali da barriga a voz, né, por causa do notebook. E ele mexe muito, assim, muito mesmo. E nessa semana que eu voltei a trabalhar, que eu ficava sentada por um bom tempo durante o dia, ele quase não mexia durante o dia, fora na sexta-feira, que teve bastante barulho, ele mexeu bastante. Mas de noite aí ele mexia bastante. E na sexta-feira ele mexeu o dia inteiro. Cheguei para tomar banho, ele mexeu um monte. De noite eu tentando dormir ele mexia. E ontem também. Ontem ele estava mais quietinho, mas a barriga mexeu bastante, assim, ele estava chutando bastante forte. Então o Ricardo sentiu, tanto que ele vai falar sobre isso depois. E eu vi, assim, a barriga mexendo, tipo, bem louca, assim, pulando. E eu conseguia ver a barriga mexendo bastante. Mas não consegui gravar, porque eu gravo ele e para, então não gravei. Mas a barriga estava mexendo bastante. Então o Heitorzinho está bem ativo, continua bem ativo, mexendo um monte. Como estou me sentindo? Como me senti aí, né, emocionalmente durante essa semana? Estou chorando por tudo. O Ricardo bem sabe que eu estou muito chorona, né, morrinha dessa contradição. Estou. Eu não sei o que acontece, gente. Não estou, tipo, triste. Eu estou sensível. E qualquer coisa eu choro. Me dá vontade de chorar. Eu me estresso. Eu choro com o meu estresse. Eu choro com tudo. Então essa semana está bem difícil. E não na semana, mas na anterior, que eu não falei para vocês no vlog, eu estava sentindo umas inseguranças, assim, de como que ia ser depois. Até conversei com o Ricardo que não ia dar conta e tal, essas coisas, mas passou. Foi só uns diazinhos aí na semana 20 e passou depois. Então essa última semana foi só choros mesmo. E aí como eu passei a semana em relação a dores, desconfortos e tal, eu senti bastante azia. Já faz umas duas semanas que eu estou sentindo azia quando eu deito. Ou quando eu estou deitada e acordo com a madrugada, eu sinto, assim. Então, mas às vezes dá aquelas bem fortes, porque eu tenho que dar uma sentada, assim. Levantar um pouquinho, porque dá uma azia bem forte. Outra coisa que eu já, né, dei um spoiler aí é do banheiro. Gente do céu! O Heitor está mais para baixo, então quando eu deito, não sei se a posição que eu fico deitada, ele vai mais para baixo ainda, que a minha bexiga fica assim, o tempo todo eu estou com vontade de ir no banheiro. Eu vou no banheiro antes deitar, aí eu deito, me ajeito toda, me dá vontade de ir no banheiro de novo. Aí eu vou no banheiro, assim que eu deito, eu sinto que eu ainda estou com vontade de ir no banheiro, aí eu levanto de novo. Então, assim, eu vou mais cinco vezes antes de conseguir deitar. Então, está bem difícil para dormir, está bem complicado durante o dia. Às vezes eu tenho que ir, tipo, várias vezes seguidas, assim, por causa da posição do Heitor. Então, está bem complicado o que está afetando o sono, né? Não só isso do banheiro, que eu acordo muito, e para eu dormir mesmo está difícil. Quando eu encontro a posição, eu tenho que ir no banheiro. Então, está difícil encontrar a posição. minha barriga parece que pesa. Eu durmo de lado sempre, né? E minha barriga parece que pesa e não tem apoio. Então, eu tento colocar travesseiro, coloco travesseiro nas costas, e quando eu me ajeito, eu tenho que levantar. Então, está muito difícil dormir nos últimos dias, ainda mais nos últimos dias que eu voltei ao trabalho, né? Então, eu tinha que acordar cedo. Está bem complicado. E o último quesito aí dessa questão de como passei a semana foi a pressão baixa. Eu acho que foi só pressão baixa. Eu não tenho certeza o que foi exatamente, que ontem e anteontem eu estava me sentindo com bastante mal-estar, principalmente na sexta-feira de noite, que eu até gravei no vlog, que vocês vão ver na quarta-feira, que eu estava passando mal mesmo, assim. Eu estava deitada com vários travesseiros, e meu braço começava a ficar ruim, e minha perna me dava um mal-estar. Medi minha pressão estava 10 por 7, que é a minha pressão normalmente. É baixa, né? Mas é a minha pressão. Então, eu não sei o que estava acontecendo, o que deu, mas eu passei bem mal. Sobre os desejos, eu quero atualizar vocês os desejos da gravidez como um todo, né? Desde o começo, porque eu não falei disso nos vlogs. Eu acho que eu não falei de nenhum desejo nos vlogs de gravidez, que começou com picanha, com carne, com churrasco. E você está rindo de mim? Eu tinha vontade de encharrascaria todo dia de semana, todo dia, se eu pudesse, gente. Eu tinha muita vontade de carne, eu acho que era uma necessidade do meu corpo mesmo, porque eu como carne, mas eu não como muita carne, assim. Sempre que eu como, é um pedacinho. Então, eu acho que o meu corpo estava precisando de carne por algum motivo, então eu estava sentindo muita vontade, e eu não sentia vontade nenhuma de doce no primeiro trimestre, assim. Eu olhava para o brigadeiro, eu até podia comer, mas não era aquela felicidade, sabe? Depois passou para carboidratos, então eu comecei a ter muita vontade de macarrão, batata frita, qualquer carboidrato, qualquer coisa, nesse sentido, eu comecei a ter vontade. E depois foi o picolé de groselha, o picolé de groselha, gente, foi difícil, porque eu não achava em um lugar, e aí, aqui em Colombo tem, então a gente foi no lugar que tem aqui na cidade do meu namorado, encontramos, compramos cinco, comi os cinco num fim de semana, só, basicamente, e depois, na minha casa eu não encontrava, então, depois eu encontrei até no lugar, mas não era tão bom quanto, e aí fiquei com vontade de novo, então, durante a semana eu estava com muita vontade, e eu só fui atrás de São José, que é onde eu moro, porque eu não tinha como vir para cá, para Colombo, então eu encontrei, foi ok, matou meu desejo, mas, enfim, foi bem difícil esses dias aí, que eu queria vir correndo para cá, para comprar esse picolé de groselha, e depois disso foi o bolo da Sodier, que já faz umas duas semanas, que eu estou nessa de, duas ou três já, de bolo da Sodier, e foi entre, assim, o picolé de groselha e o bolo da Sodier, que eu comprei uma vez, na semana passada, ou retrasada, e comprei ontem também, então, está me dando umas vontades, assim, de bolo da Sodier, para quem não é de Curitiba, não deve conhecer, mas é uma confeitaria, e um bolo que é caro, e muito gostoso, e, tem, é um específico, tá, que se chama Chocomoça, que, estava me dando vontade, então, era isso o meu desejo, matei ele ontem, esperamos que, passe agora, sobre exercícios, essa semana, eu fui uma vez, só na academia, tudo bem, eu voltei a trabalhar, estava cansada, não estava dormindo direito, então, não consegui, consegui em um dia, porque eu fui na psicóloga, que era do lado da academia, então, aproveitei e fui, gostaria de ter ido mais, gostaria, mas não fui, né, eu estava indo até então, duas ou três vezes na semana, mas na semana, fiz só uma, então, pretendo melhorar para a próxima, e não fiz mais nenhum exercício, fora isso, não, só uma vez na academia mesmo, compras ou recebidos, não comprei, não recebi nada, a mãe do Ricardo, comprou uma caixinha, para a gente, sei lá onde é que está agora, já, onde o Ricardo colocou, que, não sei onde é que está, mas enfim, uma caixinha para colocar o algodão, para colocar assim, em cima da cômoda, junto com o trocador, e, aquelas roupas que estão ali atrás, são as que estavam aqui, já no Ricardo, que a mãe dele comprou, tem coberta, toalha e tal, que eu vou levar para a minha casa agora, esse fim de semana, já para, tirar daqui, né, e colocar lá, já no cantinho dele, então, já vou levar, mas, não tem nada novo não, comprei nada novo, mas estou precisando comprar roupas, para mim, porque já está ficando bem difícil, eu preciso usar calça, para trabalhar, não posso ir de shorts, saia, então, está bem complicado. Olha, pessoal, desculpa. Então, sobre as visões do pai, nessa 21ª semana, o que que, não, não essas visões, não, o que que, como foi a semana, atropicei, o que que você achou, da semana 21? Conta. Semana 21? Essa última? Essa última? Porque eu não tive presente. Essa última semana. Como foi para você? Bom, eu voltei a trabalhar. Voltamos. Juntos. Pós-férias. Bastante trabalho. Essa foi a semana, que só resolveu. E em relação a gravidez? Você ganhou um presente, no meu trabalho. Uhum, ganhei macacão. É, o que mais? Não ganhei macacão. Amor, como você está sentindo? Você tinha dito na médica, por exemplo, que você estava nervoso, preocupado. Continuou preocupado. Eu vou continuar a preocupação. Por quê? Por que a preocupação? Para dar tudo certo, na gravidez. Vai dar tudo certo. Para mim, ele fala, está tudo certo. Deu e ele, que vai me preocupar. Mais alguma coisa? Não. Nada, Max. Você sentiu o Heitor mexer por fora pela primeira vez também. Ah, é verdade. Nossa, que desimportante. Não. Ele está chutando bem forte, já dá para sentir. E o sol? E sobre estar saindo com o outro? Algo mais? Não, não. Já havia acontecido antes. Já havia. E aí? Que bom. Que bom. Tudo normal? Tudo normal. Ótimo. Então, tá bom. Obrigada pelas considerações. E tem o tópico outras novidades. Então, alguma coisa que eu não tenha falado ainda que aconteceu essa semana. E fora a volta ao trabalho, né? Que eu já comentei com vocês. Que foi bem cansativa. O dia inteiro trabalhando. Minhas costas dando muito. Sono difícil por causa disso. Montagem no banho o tempo todo. Foi bem complicado, assim. Até porque eu não trabalho todas essas horas que eu trabalhei nessa semana. Que foi semana pedagógica. Eu trabalhei 44 horas essa semana. E eu não trabalho tudo isso. Eu sou orista, né? Então, eu faço algumas aulas durante o dia, né? Dou algumas aulas. Mas é só. Então, foi bem complicado pra mim. Mas vai ficar, tende a ficar melhor nas próximas semanas. E a única coisa diferente que aconteceu, como a gente falou ali nas visões do pai, foi o colostro. Começar a sair. Na verdade, ele já começou a sair acho que na vigésima semana. E é quase toda noite. Eu acordo com duas, três gotinhas em cada seio, assim, na camiseta. Logo que eu acordo, hoje eu vi isso acontecendo. Já era de manhã. Eu vi saindo, vi ele molhado assim. Mas é bem pouquinho, né? Nossa, vaza super. É só um pouquinho que sai durante a noite. E a hora que eu acordo, eu vejo que é o colostro já que tá ali e já tá saindo. Mas enfim. Só porque eu falei que não era muito do nada nem estar deitada. Saiu. Aqui, mas enfim, né? Tipo assim que fica. Logo que eu acordo, só que nunca tinha acontecido sem estar deitada, né? No caso. Acho que é só isso de novidade que teve que eu não comentei ainda sobre essa semana. E foi isso então, gente. Esse foi o Diário de Gravidez da vigésima primeira semana. Se você me acompanha no Instagram, eu vou estar postando coisas de 22, então não se confundam, tá tudo certo. Inclusive, me sigam quem não segue ainda. E é isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta o que você achou e compartilha com os amigos pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.